E aí pessoal tudo bem com vocês Lucas daqui do canal Buzz Clip direto da garagem da Auto Viação 1001 no Rio de Janeiro trazendo é claro como de costume mais uma renovação de frota aí para vocês do estado do Rio e do Brasil inteiro que é uma grande novidade A empresa Carioca está recebendo aí as suas primeiras unidades do lançamento da Marco Polo deste ano o viagem 1050 G8 A empresa é uma das primeiras a adquirir aí esse tipo de veículo no estado do Rio de Janeiro neste ano e faz parte aí da renovação de frota 2024 E por sinal a gente já vê né que esse veículo já chama bastante atenção aí pela sua beleza a pintura da 1001 como eu sempre falo aqui É muito bonita aí combina com qualquer carroceria e não foi diferente aí com esse viagem 1050 que ficou muito bacana né Ao todo são nove unidades aí primeiramente chegando aí a empresa né esse ônibus conta aí com tecnologia embarcada São muito interessantes aí tanto para o motorista quanto por usuário e também para a empresa a gente já percebe E aí essa traseirona aí bem bonita bem chamativa né Marco Polo sempre arrasando aí no design dos seus ônibus Vale lembrar que o G8 né teve início a fabricação no ano de 2021 né com a chegada aí do Paradiso né linha Paradiso DD Na época também foi lançada o Viajo 800 né que tem um outro foco aí que é a linhas intermunicipais e fretamento também Que pode ser utilizado e esse ano 2024 a Marco Polo trazendo aí o seu Viajo 1050 para compor a linha G8 E a 1001 está comprando nove aí como eu já falei Veículo está encarroçada aí sobre o chassi da Scania o K320C os mesmos que a empresa Cometa está recebendo também Lá em São Paulo né como eu já mostrei aqui no canal também Mas esse veículo também conta com acessibilidade né dispositivo de poltrona móvel para a pessoa com necessidade especiais A gente já percebe aí na lateral essa tiara né que liga até a porta mais ou menos trazendo essa inovação aí do design da carroceria E olha só essa frentona bem interessante né que é claro é Marco Polo a sempre inovando aí com o design dos ônibus Todos eles contam com sistema ADAS né um dispositivo que auxilia o motorista aí durante as viagens Trazendo é claro mais segurança durante todo o percurso E esse aí do lado você percebe que ele está com a calotinha A calotinha da Scania Veículo encarroçado sobre o chassi Scania Euro 6 Alguns deles vieram aí com essa calotinha que por sinal ficou bonitinho né gente O que vocês acham? Comente aqui no canal, deixe aqui no seu comentário O que vocês acharam dos ônibus com essa calotinha? Para mim ficou bem bacana E a gente vai avançando aí é claro Para a parte da dianteira pegando esse conjunto total aí Do G8 Viajo 1050 Que ficou muito bacana recebendo aí as cores da empresa Carioca 1001 É vale lembrar que a empresa 1001 já possui aí na sua frota uma grande quantidade de G8 Porém é o G8 DD, o Paradiso 1800 E esse ano de 2024 ela está recebendo aí as suas primeiras unidades do G8 de um piso só Que já está chamando bastante atenção aí para todos nós Eu vou mostrar já já para vocês todos os detalhes da parte interna A parte interna é claro não ia ficar de fora né A gente já vai acessando aqui e dá de cara aí com essa escadaria iluminada Com revestimento dos pisos que imita madeira né Para trazer um ambiente mais agradável Motorista é claro, viaja no conforto também né Durante as suas horas de viagem, sua jornada aí trabalhando Um veículo Scania Euro 6 com todo o conforto O volante aí bonitão Igual os da Cometa Que vocês já conferiram aqui no canal também Se não conferiu, acesse depois aí E confira com mais detalhes Esse aí é o Viajo 1050 Relembrando esse painel aí Que não deixa a desejar por nada O veículo vem completo aí com todo o recurso Para que o motorista precisa utilizar aí durante a sua viagem Viagem com segurança, sistema ADAS Suspensão a ar Pacote de conforto aí A gente já nota aqui o freio de estacionamento Ele é bem diferente também Bem interessante né Porta de correr que dá acesso aí ao salão interno Dos passageiros De cara a gente já olha também Essa poltrona que tá reclinada propositalmente A gente já mostra aí o estágio de reclinação das poltronas O veículo também conta com porta-pacote aí Com luz de leitura Saída de ar-condicionado Um veículo bem confortável né Com ambiente bem iluminado Você vê aí também O revestimento das poltronas Que chama a atenção A gente nota também que há tomadas aí Para carregar o celular Tomada USB e tomada tipo C Que isso aí É claro Você nunca vai ficar na mão com relação aí Ao seu eletrônico Descarregando Também há essa poltrona móvel aí Como eu mostrei Alguns minutos aí atrás Lá do lado de fora E no meio do ônibus A gente conta aí Com a tomadinha aí 110 volts Para você carregar o seu equipamento Notebook Então marca esse lugar aí Que é o lugar privilegiado aí Com a tomada 110 volts E a gente vai avançando aí É claro Para o fundão do ônibus E a gente nota que há um ambiente bem Harmonioso dentro desse veículo E nas últimas poltronas né A gente também conta aí Do porta-pacote Uma tomadinha 110 volts Ao todo São 46 lugares Geladeirazinha né Abastecida com água E aí também No final do ônibus A gente tem O toalete Para as pessoas aí Realizarem suas necessidades Veículo Com banheiro também Bem confortável Bem espaçoso né Você vê que o G8 Tem um DNA Bem diferenciado Com relação Ao banheiro Que por sinal Traz também Um certo conforto aí Durante as viagens Pegando aí A parte geral Do veículo Com a visão Da parte de trás né Veículo com a iluminação Bem amarelada né Um ambiente bem confortável aí Para os passageiros Isso aí também é Cientificamente comprovado né Que uma luz amarela Traz um conforto mais Interessante aí Durante as viagens A gente vai encerrando Esse vídeo então Comente aqui O que vocês acharam Desse ônibus Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative as notificações Para não perder nada E siga a gente também No TikTok E no Instagram Um forte abraço E no Instagram